Olá, aqui é o Dr. Vitor Proença do IBAP Cursos, especialista em carreiras na área da saúde. E hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem, que é como que eu posso montar um currículo para um primeiro emprego na área da saúde? Eu estou me formando agora, estou buscando emprego, estou buscando uma colocação no mercado de trabalho, numa clínica, num laboratório, num hospital, ou em diferentes laboratórios de pesquisa, por exemplo, como é que eu monto um currículo para essa área? Então, aqui existem duas possibilidades, tá? Vamos dividir, digamos assim, duas possibilidades principais. Primeira possibilidade, você já é formado, mas nunca trabalhou, nunca trabalhou em nenhuma área, tá? Nunca trabalhou com vendas, nunca trabalhou como atendente, em diferentes locais, nunca trabalhou, só fez estágio, tudo bem? Então, você tem uma experiência, que é uma experiência de estágio. Essa é a primeira possibilidade. Nesse caso, o que você deve fazer se você não tem outras experiências profissionais? Você pode colocar, por exemplo, evidenciar no resumo de qualificações que você tem, as experiências que você adquiriu durante seu estágio, ou ainda, as experiências que você adquiriu desenvolvendo o seu TCC. Digamos que o seu TCC, por exemplo, tenha coleta de dados em um laboratório, ou então, você fez entrevista, tá? O que você, durante esse processo de fazer entrevista, você teve que fazer? Você teve que perguntar para as pessoas, né? Seja pela internet, ou seja pessoalmente, você teve que abordar pessoas, e você acabou desenvolvendo, então, habilidades de comunicação, tudo bem? Então, você pode colocar lá, profissional, com habilidades de comunicação escrita, habilidade de comunicação verbal, oral, e assim por diante, beleza? Então, isso é muito importante, você entender, extrair melhor, é como se fosse uma laranja que você está espremendo para tirar todo o suco, para tirar todas as qualidades que você tem, tá? Então, pensa no máximo possível, para um pouco, senta e comece a escrever. O que eu fiz durante esses 4, 5 ou 6 anos de faculdade? Ah, eu fiz trabalho social, projeto social, eu fiz estágio curricular e extracurricular, opa, no estágio. O que eu fiz? Olha, eu elaborei procedimento operacional padronizado, eu fiz coleta de sangue, eu fiz atendimento. Então, essas são algumas habilidades que você tem. Se você já colocar no resumo de qualificação, você já passa na frente de um monte de concorrente, tá? Então, isso é muito importante. Quais outras atividades que você fez? Extracurriculares, por exemplo, cursos, tá? Cursos são muito importantes, seja presencial ou curso à distância. E, por exemplo, idiomas ou viagens para o exterior que você teve. De repente, você tem inglês fluente, espanhol fluente, isso deve ser evidenciado no seu currículo. Óbvio, você não tem ainda experiência profissional, mas isso os recrutadores sabem. E se a vaga for para pessoas com experiência, óbvio, você não é um profissional que está mais habilitado para aquela vaga. Mas, mesmo assim, tenta, por que não, tá? Só que tenta concentrar a sua energia nas vagas que estão mais relacionadas com o seu currículo. Tenha foco, tá? Digamos que você tem 10 vagas diferentes e você manda o mesmo currículo para todas, sua chance vai ser bem menor do que se você tiver duas vagas que o seu currículo seja muito mais aderente. Sua chance de ser chamado para uma entrevista é muito maior, tudo bem? Então, essa possibilidade é para quem é formado, mas não trabalhou ainda. Tranquilo? A segunda possibilidade, de repente você já é formado, você se formou lá em biomedicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia ou qualquer outra profissão da área da saúde, né? Você se formou e você já trabalhou em outra área, tudo bem? Pode ser com carteira assinada ou sem carteira assinada. Ah, eu trabalhei no, sei lá, como atendente num supermercado. Beleza? Coloca lá que você tem experiência na área financeira, de repente, no caixa você trabalhou, ou então você tem experiência em lidar com pessoas, você tem experiência em trabalhar em ambientes sob pressão, tudo bem? Dependendo da maneira como você descrever, que você vai olhar a vaga, né, para a qual você está se candidatando, você também já tem muito mais chance de ser chamado para uma entrevista, tá? Quanto mais características, habilidades e competências você tiver da vaga, digamos que na vaga você tem cinco habilidades e competências, e você tem essas cinco, sua chance de ser chamado é muito maior. Quando eu falo essas cinco, quer dizer que você tem que ter essas palavras no seu currículo, batendo com essas palavras da descrição da vaga, tá? Então leia a descrição da vaga e entenda como que os recrutadores estão colocando lá. E são essas palavras que você tem que colocar lá. Por quê? Porque o indivíduo humano, né, falando agora de ser humano mesmo, que vai olhar lá, ele vai bater o olho e falar, Opa, esse currículo está mais próximo da vaga, separa. Ah, esse aqui não está, já descarta. De centenas de currículos, de repente o seu é um dos cinco ou dez que vai ser chamado para uma entrevista. Não são os cem currículos que são chamados para entrevista, tá? Geralmente, quando você olha uma vaga no LinkedIn, tem mais de cinquenta, cem pessoas se candidatando para a mesma vaga. Então somente os que estão mais próximos da descrição da vaga é que vão ser chamados. Então você tem que entender o quê? Como que a vaga foi descrita. E colocar isso no seu currículo desde que, óbvio, né, seja verdadeiro. Também não vale mentir, porque na entrevista vão te perguntar, tudo bem? E aí vai ser pior ainda, você vai ficar numa saia justa e não sabe nem o que responder, porque você não tem aquele conhecimento que você está falando que tem. Então isso é muito importante também. Ser autêntico, ser genuíno, verdadeiro, honesto, tá? São qualidades que são muito importantes, são valores que são muito importantes para você, para qualquer um, para o mercado de trabalho, tá? Então isso é muito importante. Então para quem já é formado e já trabalhou, óbvio, ele tem mais uns pontinhos aí. Agora, ah, eu trabalhei dois meses num lugar, dois meses num outro, dois meses num outro em áreas completamente diferentes. Vitor, isso é positivo? Não, tá? A não ser que você tenha uma justificativa muito, muito, muito boa. Mas eu aconselharia a não colocar esse monte de vaga. Coloca só a última, por exemplo, tá? De repente, que seja mais relacionado com aquela vaga para a qual você está se candidatando. Então aí você tem que evidenciar os seus pontos mais fortes que foram desenvolvidos naquela vaga que você trabalhou, tudo bem? Mesmo que não seja na área da saúde. Isso é muito importante. Muitas pessoas perguntam, o que eu coloco? Eu não tenho experiência, eu não consigo emprego porque eu não tenho experiência e no emprego pede experiência e assim por diante, né? Fiquei naquele dilema. Coloca a experiência que você tem. Todo mundo tem experiência, tá? Resta saber como que você está colocando isso no seu currículo e como que você está usando isso para melhorar profissionalmente. Então é isso que você tem que pensar, tudo bem? Então adapta essas habilidades, qualificações e capacitações que você tem do emprego fora da área da saúde, direciona para a área da saúde. Isso vai ser muito importante. Eu tenho certeza que você vai subir vários degraus rumo ao sucesso profissional, rumo à entrevista na qual você pretende se candidatar para aquele emprego que você sempre sonhou. Tudo bem? E óbvio, né? Qual é o conteúdo do currículo? Dados pessoais, identificação, objetivo, resumo de qualificação, experiência, formação acadêmica, idiomas, tudo aquilo lá que a gente já falou em vários vídeos. Se você quiser também, eu vou deixar aqui um link abaixo desse vídeo, explicando um outro treinamento que a gente tem totalmente gratuito para você, explicando passo a passo o que você coloca em cada uma dessas partes do seu currículo. Não se preocupa, depois você assiste lá. Você também vai receber um livro digital, que é o raio-x do currículo ideal na área da saúde, que você entende passo a passo como que você vai preenchendo o seu currículo. E também eu vou te mandar um modelo de currículo em Word, que você só copia e cola os seus dados, tá? Óbvio, né? Adequando as necessidades que você tem, as suas qualificações, as necessidades da empresa e assim por diante. Nada de só mudar o nome e mandar o mesmo currículo, porque isso não é legal e os recrutadores vão entender que não tá certo, né? Mas aí eu vou te mandar um modelo de currículo, você só vai adaptando, beleza? Então entra na lista VIP aqui, clica no link aqui abaixo, participa do treinamento, baixa o livro digital e monta o seu modelo de currículo e a gente vai trocando uma ideia. Lembra também de curtir aqui o vídeo, compartilhar e deixa o seu comentário de algum outro tema que você tenha dificuldade, você tenha dúvida sobre carreiras na área da saúde. Então é isso, o meu nome é Vitor Proença, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!